O novo mercado do São Francisco conta agora com 200 espaços, 102 boxes e 98 bancas Seu Djalma, feirante há 38 anos, lembra bem como antes da reconstrução era o local O mercado tinha uma estrutura que não era convivente Não era adequada? Não era adequada, de jeito nenhum A inauguração do novo mercado contou com a presença de pessoas que atuam no espaço Da comunidade do São Francisco e do prefeito Edvaldo Holanda Júnior Dos 10 mercados que estão ou que já passaram pelo processo de reconstrução Esse é o sexto entregue revitalizado em São Luís Estamos realizando a maior intervenção já vista na história da cidade nos mercados de São Luís Nós estamos indo, além da reforma, nós estamos reconstruindo os mercados Só agora na segunda gestão são 10 mercados que nós estamos nessa fase de reconstrução Já entregamos alguns e com a previsão de poder entregar o restante dos mercados Até o final deste mês, até o final da nossa gestão Nós estamos trabalhando de maneira muito intensa para poder fazer a entrega destes mercados Além de proporcionar um espaço adequado para feirantes e consumidores O novo mercado do São Francisco também vai garantir maior qualidade dos produtos comercializados no local Com esse equipamento reconstruído, nós temos agora a certeza de que os alimentos comercializados aqui Eles têm garantia, porque os feirantes têm condições dignas de trabalhar e manipular os alimentos que aqui eles comercializam Obrigado! Obrigado! Obrigado!